fala rapaziada começando mais um vídeo para vocês e hoje ele me propôs um desafio na verdade são dois desafios né só com as mãos então é o volante uma mão e acelerador e freio na outra e agora rapaziada como eu vim de golzinho golzinho é manual e o meu a3 está aqui na daimon para vender inclusive quem tiver interesse é só ligar aqui na daimon motos e levar ele embora e ele pode ser desceu nós vamos fazer o segundo teste no a3 seguinte eu tenho que colocar essas duas alavancas aqui uma no pedal de freio e a outra no opa uma no pedal de freio e a outra no acelerador eu não vou conseguir fazer isso filmando então daqui a pouco eu volto então tá aí ó acelerador já tá preso ali foi já tá preso eu fiquei com medo da 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 barrinha ali tava um outro mas já verifiquei tá tudo ok e agora tem essa segunda parte aqui que é onde eu vou usar e aí eu vou colocar elas aqui nos dois aqui para finalizar e agora tá pronto aqui ó aqui dedão ó acelera aqui ó tá vendo ó tô acelerando e aqui com a mão que eu empurrando essa aqui ó vou soltar o dedão para vocês entenderem empurrando essa aqui eu fui então acelerando aqui lá freio se ela é foi o tom bom lá vamos ver o que eu faço aqui agora porque esse aqui parece que é bem mais complicado então vamos lá para garantir que esse carro é o meu lá está na reserva então a certeza de que esse é o meu mesmo e agora eu confesso que esse aqui eu tô mais nervoso tô mais nervoso frear botar o fio de mão colocar a ré acelera com o dedão é muito é esquisito né é muito diferente tô meio tenso no meu lado mesmo o caro atuando ao lado aí eu nunca eu quero sair não pode ai까요 ou não tô meu potencial lá vamos então eu tô fazendo o sei que eu tô fazendo bem vamo lá uma Ah ah ó ó ó ó ó tirar aqui Mas eu vou conseguir, sou um menino esperto Acabaram os carros, que eu não sou bobo de entrar no meio dos outros Já vou onde não tem ninguém O bom é que o trajeto que a gente pegou É um trajeto vazio, obviamente Aprender no meio do trânsito E é subida e descida Então um é só frear, o outro é só acelerar Não tem que ficar usando os dois muito tempo Descidinho aqui só Segurando Freou Parar no sinal aqui O sistema é diferente dessa aí Nessa hora de parar Dá vontade de frear com o pé Mas assim O que está me incomodando mais É que está doendo aqui Porque deve ser o mesmo motivo do outro Relaxei e continua parado Você força muito Você quer fazer muita força para frear Porque você não tem confiança no freio Pode crer Então eu estou fazendo muita força Está doendo aqui, está doendo o braço Porque eu estou tentando forçar Para frear para o carro não descer E outra coisa É que Como eu tinha dito Eu regulei pouco acelerador Eu deixei o acelerador Com o curso pequeno Para eu não ter que Porque eu não correr o risco de acelerar demais Mais do que devia Sem ter controle do que eu estou fazendo Só que agora eu acho que vai fazer falta Vai Vai fazer falta Porque eu não consigo acelerar Então eu vou ter que dar uma Uma roubadinha com o pé aqui Só para a gente subir o morro A gente regula É o que eu falei É igual que esse negócio está regulado Eu repulguei na segurança Para ficar pouco acelerador disponível Então eu tenho pouco acelerador disponível Só que a gente pegou um morro muito forte E fez falta Então eu vou só parar ali no alto do morro E vou regular aqui para sobrar Um pouquinho de acelerador E um pouquinho mais de curso É É porque assim Eu não estou usando Eu não coloquei para uso Eu coloquei para vídeo Nossa senhora Frear é esquisito E aí eu tentei frear com os dois agora Tentei frear com o pé e com a mão Aí piorou Então Vou mostrar aqui Eu vou aumentar a regulagem aqui Porque agora eu vou colocar mais curso de acelerador Só que o dedão vai ter que esticar mais É Então eu vou jogar ele aqui Próximo Próximo Para eu poder acelerar mais Tá Então agora eu vou dar uma rézinha Para eu não correr o riso de Inno HB20 ali E agora Agora que eu tenho acelerador Aí ó Agora sim Agora eu tenho mais curso de acelerador Você acha que daqui a pouco você mexe a mão para o lado Que você consegue mais curso Olha Tá vendo Então além do próprio equipamento Ainda tem as adaptações da adaptação Então você vai aprender a usar Você vai se adaptar Adaptar sua mão Seu corpo A posição O apoio do braço Tudo isso Vai fazer a diferença Mas assim Obviamente não estou na minha zona de conforto Mas já comecei a entender Assim Comentrar o funcionamento aqui E está bem mais tranquilo Eu acho que assim Eu acho que não tem dificuldade Não tem que ter medo Não tem que ter Apavorar Porque é um negócio que Foi feito para funcionar Então Basta você se adaptar Ao negócio que funciona Para um tanto de gente Então É só você entender Como que funciona E se adaptar É o que a gente falou O ser humano Tem capacidade de adaptar Muito maior Do que a gente imagina Na hora de frear Um morro Se o carro voltar Esse aqui tem a ser de partir de rampa Não? Não Aí ele não volta Não Aí é tranquilo Aí é tranquilo Descanso com o dedão Quando não tem Esse tem que ficar velhado Mas eu acho mais fácil Sair no morro com esse É isso aqui você ainda consegue Porque você quase acelera junto Eu estou falhando E acelerando Só soltar o fregador E vai embora Então Esse aqui você consegue fazer A ponte Que você faria com o pé No carro Que é o punta-taco Que você não conseguiria fazer No carro Quando tem assistência de rampa Mas assim Muito sensacional Muito obrigado pela oportunidade De conhecer De entender esse mundo Lógico É tudo novidade Mas eu acho que foi bem Deu pra entender Sim Mandou muito bem Consegui pegar a ideia E espero que você possa ajudar Muita gente ainda Na sua vida No seu blog No seu canal Valeu Que eu tenho certeza Que já vem ajudando Desde sempre Mas espero que você ajude Muito mais gente E que eu possa ajudar A levar essas pessoas Pra você Sempre que precisar Pode contar comigo aí Pra qualquer coisa Bacana Eu que agradeço A oportunidade aí De ver um cara tão ilustre Que ele Fazendo um teste desse aí E fica A lição aí Cara Se a gente um dia Precisar adaptar A gente consegue Condição de adaptar A gente sempre tem Basta ter fogo de vontade E correr atrás É o que eu fiz na minha vida E faço até hoje Deixa eu só concentrar Aqui no sinal E aí Pronto O que eu tenho que fazer agora? Acelerar Acelerar Aí É Você tá falando Concentrei tanto Pra sair Ele que eu até perdi É É exatamente isso Na hora que tem a necessidade A gente vai conseguir Resolver A gente vai conseguir Acabou Na hora que tem a necessidade A gente vai conseguir resolver A gente vai se adaptar A gente vai arrumar uma solução E no final Tá tudo certo No final Mais do que o ser humano O brasileiro Ele tem uma capacidade imensa De adaptação De tomar porrada E levantar E continuar vivo Continuar funcionando O brasileiro é um bicho Muito, muito bom Apesar de tudo O brasileiro O brasileiro Ele se vira Ele resolve Ele vai E é isso aí Rapaziada Todas as informações Do blog Canal Instagram Tudo dele Tá aí na descrição Vai aparecer aí na tela também Se inscreve no canal Se inscreve Segue lá no Instagram dele Manda mensagem Agradece bastante Deixa o like nesse vídeo Manda pra todo mundo Que você acha Que pode ser beneficiado Com o canal dele Com as informações Que ele tem lá no blog E é nóis Valeu e tchau Fui Valeu Tchau 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 Tchau